Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Continuando no clima de Natal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo sininho, gente. Ele fica uma graça, tá? Aqui embaixo eu vou colocar, eu ainda não sei se eu vou colocar duas bolinhas ou duas perolinhas pra imitar aquela parte de baixo do sino, eu ainda não sei, tá? Eu ainda não fui atrás de nada assim pra comprar, eu tô fazendo com o que eu tenho aqui em casa. Mas ele fica muito bonitinho, olha, e eu usei aquela florzinha que eu ensinei na aula anterior, ó, de crochê. E pra nossa aulinha, pessoal, nós vamos precisar de linha vermelha, se você quiser fazer ele igual o meu, ou você faz da cor que vocês quiserem, tá? Eu aqui fiz o meu vermelhinho, eu vou fazer o outro vermelhinho também, pra formar parzinho com esse, tá? Nós vamos precisar de sobras de linha branca. Aqui eu tô usando, eu tô desmanchando uma coisinha que eu fiz que não deu certo. Nós vamos precisar de alguns enfeitinhos para a gente adornar o nosso sininho, né? E aqui, ó, tem aquela florzinha que eu ensinei fazer na aula anterior, olha, eu usei ela aqui. Se vocês quiserem colocar duas, também pode. Isso vai da criatividade de cada um. Nós vamos precisar de tesoura e da agulhinha de crochê. Eu vou usar a minha de 2,5, porque eu estou usando a linha Charme pra fazer esse sino. Então, vamos lá, vamos começar. Eu começo aqui, olha, fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E não esquecendo de pedir a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo, né, gente? Que sem as bênçãos de Deus, nada dá certo. Então, eu venho aqui, ó, fiz minhas cinco correntinhas, venho na primeira correntinha aqui, ó. Fecho com baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntinhas e dentro desse círculo, eu vou trabalhar dez meios pontos altos, tá? Eu vou ignorar essas duas correntinhas como ponto alto e vou colocar dez pontos altos aqui, olha. Meio ponto alto, né? Olha, um, dois. Gente, pra quem não sabe, o meio ponto alto, a gente dá a laçadinha, venho aqui, ó. Fico com três laçadinhas e puxo tudo, tá? Então, eu fiz um, um, dois, três. Agora, eu vou para o quarto. O quinto. O sexto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o décimo. Fizemos nossos dez pontos altos. Eu vou ignorar essas duas, essas duas correntinhas que eu comecei a fazer. Venho aqui na correntinha do meu primeiro meio ponto alto, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Fiz isso aqui, gente, pra ficar um acabamentinho mais bonitinho. Agora, essa segunda carreira, a gente vai fazer isso aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinhas na agulha, e no mesmo lugarzinho aqui, gente, eu faço outro pontinho, outro meio ponto alto. Fazendo o meu primeiro aumento. Laçadinha na agulha, eu vou no segundo pontinho aqui, ó, e faço meio ponto alto, só um. Eu venho pro terceiro pontinho aqui, eu faço um aumento com dois meio ponto alto. Vou no próximo e faço só um meio ponto alto. Vou no próximo e faço com dois pontos. O próximo com um ponto alto, um meio ponto alto só. E assim, eu vou fazer pela carreira toda. Dois pontinhos juntos e o próximo sozinho. Dois pontinhos juntos e o próximo sozinho e já volto com vocês. Terminei a minha volta aqui. Pulo as duas correntinhas que eu comecei. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho, puxo e fecho com baixíssimo. Subo duas correntinhas novamente, laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar e faço dois pontinhos altos. Dois meios pontos altos, gente, desculpa. Ó, um e dois. Agora, o próximo eu faço sem o aumento, eu faço só um meio ponto alto e no próximo também, tá? Agora, no próximo eu faço dois meios pontos altos juntos. Agora, eu faço o seguinte sem aumento e o seguinte sem aumento. O próximo com aumento. Dois meios pontos altos no mesmo lugarzinho. Os dois seguintes sem aumento, tá? E eu vou fazer isso aqui pela volta toda e depois eu volto com vocês. Terminei aqui minha carreira e ignoro as duas correntinhas que eu fiz pra começar. Venho aqui, ó, no primeiro, a correntinha do primeiro, meio ponto alto. Introduzo minha agulha e fecho com um baixíssimo. A próxima carreira nós vamos fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha e dentro do mesmo espacinho nós vamos colocar mais dois pontinhos altos. Que é o nosso aumento. Um, dois. Agora, eu faço um meio ponto alto, dois, o segundo meio ponto alto e o terceiro meio ponto alto sem nenhum aumento. O próximo eu faço dois meios pontos altos dentro do mesmo lugar. Próximo, um meio ponto alto, no próximo mais um meio ponto alto e no próximo mais um meio ponto alto. No próximo eu faço o aumento. Dois meios pontos altos no mesmo lugar. Então, vamos lá. Um, no próximo outro meio ponto alto e no próximo outro meio ponto alto. E no próximo eu faço o aumento. Tá? Eu vou fazer toda a minha carreira assim, depois eu volto com vocês, tá? Terminando a minha carreira aqui, ó, com os três meios pontos altos sem nenhum aumento. E venho aqui, ó, na primeira correntinha do ponto alto e fecho com um baixíssimo. Aqui, ó, eu já fiz quatro carreiras. A primeira com um ponto alto e um aumento. A segunda com um meio ponto alto e duas sem aumento. A terceira eu fiz com um aumento e três sem, tá bom? Agora, as quatro carreiras seguintes eu vou fazer sem nenhum aumento. Eu levanto duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um meio ponto alto. Próximo com um meio ponto alto e eu vou seguir fazendo um meio ponto alto pra cada ponto da carreira de base até formar a minha curva toda, tá? E assim eu vou seguindo fazendo um meio ponto alto pra cada meio ponto alto da carreira de base. Gente, essa é a primeira das quatro que eu vou fazer, tá? Ó, é um pontinho, um meio pontinho alto pra cada meio ponto alto da carreira de base. Cheguei aqui, eu ignoro meu primeiro ponto alto. E venho na correntinha e fecho com baixíssimo. Duas correntinhas e aqui no mesmo lugar eu faço um meio ponto alto e meio ponto alto pra cada carreirinha de base. Tá? Essa é a segunda, vou fazer mais duas, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, fiz aqui, ó, quatro carreiras com aumento e quatro sem, totalizou oito carreiras de meios pontos altos, tá? Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos subir aqui, olha, duas correntinhas. No mesmo lugar eu vou colocar dois pontos altos, dois meios pontos altos. Na próxima correntinha, nós vamos fazer com um meio ponto alto e na próxima um meio ponto alto sem nenhum aumento. Na próxima, nós vamos fazer dois meios pontos altos dentro do mesmo lugar, tá? O seguinte, a gente vai fazer sem aumento, faz só meio ponto alto e no seguinte meio ponto alto. No próximo, dois meios pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto e no próximo, dois meios pontos altos no mesmo lugar, tá bom? E assim, eu vou percorrer pela carreira toda, ó. Um meio ponto alto, dois meios pontos altos, um em cada ponto. No próximo, eu faço dois meios pontos altos no mesmo lugar. Eu vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira, venho em cima da correntinha do pontinho alto, introduzo minha agulha e fecho com um baixíssimo, tá vendo? Ele vai dando uma leve aberturinha. Na próxima carreirinha, nós vamos fazer assim, ó. Dois pontinhos altos, duas correntinhas, desculpa, e no mesmo lugar, dois meios pontos altos. Agora, nós vamos seguir as três correntinhas seguintes sem nenhum aumento, olha. Uma, duas, e três. Três. Agora, a gente vai fazer um com aumento e três sem aumento. Agora, a próxima, a gente vai fazer dois meios pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer o próximo sem aumento, o segundo sem aumento e o terceiro sem aumento, tá? Agora, o próximo, nós vamos fazer com o aumento, que é dois meios pontos altos no mesmo buraquinho. Sigo assim, um, dois, três pontinhos pra cada pontinho de base, e o próximo eu faço o aumento com dois pontos no mesmo ponto de base. Um, dois, e três, sem aumento, o próximo com aumento. Eu vou fazer a minha volta aqui, aí depois eu volto com vocês. Terminei a minha carreirinha aqui, eu venho em cima do primeiro pontinho que eu fiz, introduzo a agulha e fecho com um baixíssimo. Olha, gente, ele já está dando a forma de um sininho, de um chapéuzinho, só que a gente usa pra fazer chapéuzinho também, tá? De amigurumi, ó. Olha como ele vai ficando. Ele dá uma leve aberturinha aqui embaixo. Fica uma gracinha, né? Agora aqui, gente, eu vou já... Bom, gente, aqui, ó, já arrematei minha linha. Agora, a gente vai pegar a linha branca, vou fazer o meu nozinho inicial, tá? Vou introduzir a agulha nesse primeiro pontinho aqui, ó, que eu fiz, que eu acabei, né? Vou fazer um ponto baixo aqui, puxo minha linha aqui pra ficar bem firme. Aqui eu subo mais uma correntinha, dou a laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho, gente, e faço um meio ponto alto. Tá? Então, eu fiz esse primeiro e esse meio ponto alto. Agora, o que que a gente faz? Presta bem atenção. Aqui eu subo duas correntinhas, vou dar a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, tá vendo nesse meio ponto alto que eu fiz? Eu introduzo a minha agulha aqui, vou puxar, vou puxar um, uma vez o meu meio ponto alto, laçadinha na agulha, vou fazer outra vez, vou puxar mais duas vezes e vou ficar com três. Laçadinha na agulha, volto aqui, puxo duas e puxo tudo, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho e faço meio ponto alto. Então, ó, ele fica tipo um pontinho pipoca. Vamos lá novamente. Duas correntinhas, vou fazer bem pertinho aqui pra vocês verem. Laçadinha na agulha, eu venho aqui onde eu fiz o meu meio ponto alto, introduzo a minha agulha, puxo e puxo duas laçadinhas. E aí, deixo duas na agulha. Laçadinha na agulha, volto aqui, puxo duas novamente, fico com três. Laçadinha na agulha, venho novamente, puxo duas, fico com quatro, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho no próximo buraquinho aqui e faço meio ponto alto. Ó, ele vai ficando assim, tá? Novamente, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, tá vendo o espacinho aqui do meio ponto alto? Faço meio ponto alto, puxo só duas. Laçadinha na agulha, puxo duas. Laçadinha na agulha, puxo duas. Fico com quatro e puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui novamente e faço meio pontinho alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui onde eu fiz o meio pontinho. Puxo duas. Puxo duas. E puxo duas. Fico com quatro, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho no próximo buraquinho aqui e faço meio pontinho alto. E olha como que vai ficando. Tá vendo? Ele vai ficando bem aberto mesmo, não ficou fechadinho ainda que nós vamos fechar isso aqui. Tá bom? Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, ó. Aqui tá o meu pontinho, venho aqui, faço um ponto inacabado, volto, faço mais um ponto inacabado, puxo duas. Volto, faço mais um ponto inacabado, fico com quatro, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho no próximo buraquinho aqui e faço um meio ponto alto. Uma, duas. Vou fazer só mais uma, gente. Ó. Dei a laçadinha na agulha, fui por trás lá do ponto, puxo duas, fico com duas laçadinhas. Venho aqui, ó, puxo mais duas, fico com três laçadinhas. Venho aqui, ó, puxo mais duas, fico com quatro laçadinhas, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço meio ponto alto. Eu vou fazer a minha volta toda assim, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Então, não se preocupe que ele vai ficando meio embabadadinho, meio abertinho. É assim mesmo que tem que ficar o ponto, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, fiz o meu último. Eu venho aqui, ó, aonde eu comecei aqui, tá vendo? Eu introduzo a minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Gente, tá vendo como ele fica bem embabadadinho? Parece um chapéuzinho mesmo, tá? Ó. Ele fica uma gracinha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar isso daqui, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar aqui e faço um ponto baixo. Agora, gente, tá vendo aqui, ó? Tem essa... Esse espacinho aqui, olha. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vou pular agora pra esse daqui, ó. Vou puxar e fazer um ponto baixo. Tá vendo, ó? Ele vai fechando. Deixa eu voltar a fazer aqui pra vocês. Aqui eu terminei, né? Terminei a minha carreira. Eu faço uma correntinha, volto, faço um pontinho baixo. Agora, eu venho nesse vãozinho aqui, ó, gente. Introduzo minha agulha no vãozinho. Puxo e faço um ponto baixo. Aí, depois, vocês vão puxando isso aqui pra cima, ó. Venho novamente aqui, ó, nesse vãozinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Introduzo minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Aí, vocês vão passando pra cima aqui, ó, o pontinho pipoca. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. E assim, ó, ele vai levantando, ó, tá vendo? E ele vai fechando e vai ficando essa gracinha aí, ó. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. e venho aqui no próximo. É bem no vãozinho mesmo, tá, gente? E faço um pontinho baixo. Ó. Ele vai fechando, tá vendo? Venho aqui, ó, no próximo vãozinho. Introduzo minha agulha. Quanto mais vocês puxarem o ponto baixo e ficar bem fechadinho, mais fechadinho ele fica, ó. Aí, depois, vocês vão arrumando tudo pra cima, assim, ó. Pode ir fazendo. Aí, depois, a gente vai arrumando ele bonitinho. Tá, ó. Quanto mais apertadinho vocês fizerem o ponto baixinho, o ponto baixo, mais apertadinho ele vai ficando, ó. Tá vendo? E eu vou fazer a minha volta toda aqui, aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Terminei a minha volta aqui, gente. Introduzo a minha agulha onde eu comecei, puxo, fecho com baixíssimo, corto aqui a minha linha e dou o meu nozinho. Olha que gracinha que ele fica. Agora aqui, ó, a gente vai acertando todo ele pra cima. E aqui, gente, vocês podem colocar a decoração que vocês quiserem, olha. A minha eu peguei um pedacinho desse fiozinho aqui, de bolinha. Passei ele por aqui, ó. Tá? Deixei uma partinha aqui pra poder, se eu quiser pendurar, ou só fazer um... Colei por dentro, tá? Ó. Aí, aqui, você pode colocar o lacinho. Você pode colocar a florzinha, eu vou colocar a florzinha pra ficar igual. Aí, aqui em volta da florzinha, ó, também passei um... Um desse... Desse negócio de bolinha aqui. Gente, aqui embaixo também, ó, se vocês quiserem fazer uma carreirinha com uma linha dourada, fica bonito. Ó, a linha verde mesmo, ó. Vocês podem fazer um acabamento. E eu não vou fazer no meu, mas eu vou dar a sugestão. Aqui, gente, eu posso dar a sugestão, assim, de vocês tiverem um fio dourado, prateado, prateado, o que vocês tiverem lá, vocês podem fazer isso aqui, ó, na volta toda, ó. Em cada pontinho baixo que nós fizemos aqui, ó, introduz a agulha, ó. Até com o verde vocês podem fazer, tá? E aqui, ó, em cada pontinho aqui que você fez, você pode fazer um pontinho baixo pra dar uma... um acabamento bacana, ó. Tá vendo? Então, aí vai dar criatividade de cada um também, tá, gente? Ó. Fazer a partinha de baixo verde. Eu não vou fazer, porque o meu eu já fiz assim, ó. Então, aqui, gente, ó, é colar, é cola mesmo, tá? Pode ser cola quente, pode ser cola de silicone. Eu colei lá dentro. Agora, eu venho aqui, ó. Vou fazer igualzinho aquele lá. Vou cortar um... Um pedacinho desse daqui, ó. Põe aqui em volta, tá? Faço um nozinho assim. Deixa eu colar. Gente, eu tô colando com cola quente hoje, que eu acho mais fácil. Aqui, ó, já pus a colinha quente, ó. Eu venho e coloco a minha florzinha. Tá? Então, fica os dois sininhos iguais, ó. Vocês vão acertando com a mão. Gente, ele fica bonitinho, né? Olha que graça. aí vocês podem pendurar na arvrinha de Natal de vocês, ó. Tá? Pode colocar também aqui, ó. Um Papai Noel. Aqui, ó. Aí vai da criatividade de cada um. Gente, a sugestão da videoaula de hoje foi essa. deixa eu colocar mais um lacinho aqui, ó. Tá vendo? Aí a criatividade vai de cada um. A sugestão da videoaula de hoje foi esse sininho que fica uma gracinha pra você colocar na sua árvore ou enfeitar a sua mesa. Aqui, gente, olha, eu coloquei duas perolinhas pra formar o pêndulo, né? Do sininho, ó. Tá? Se você tiver aqueles sininhos também pode colocar pra fazer barulhinho que fica uma graça. E a sugestão da videoaula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí pra me ajudar, gente. Vamos fazer o canal crescer aí, me ajudem, que eu faço as aulas com tanto carinho pra vocês. Então, por favor, se inscrevam, deixem um like aí, deixem um joinha pra mim nos vídeos, ative o sininho, vai lá, coloca, clica em cima de todas, assim o YouTube avisa vocês quando postar a videoaula, eles avisam todas as videoaulas que eu postar, tá bom? E compartilhem aí também com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada vida e a cada lar, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.